Malafaia responde após Tami Miranda mover processo. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques dessa tarde. Protagonizada pela Natura, a campanha polêmica de Dia dos Pais com Tami Miranda rendeu processos judiciais. Na época, o pastor Silas Malafaia pediu um boicote à empresa nas suas redes sociais e Tami informou que iria processá-lo por transfobia. Ao saber do processo, Malafaia comentou nas suas redes e afirmou se iria ser só ele o processado. Se fosse esse o caso, seria preconceito religioso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de Dilma Rousseff de uma queixa-crime contra Jair Bolsonaro. No pedido, Rousseff afirmou que ele cometeu injúria e que também ofendeu a sua honra em um discurso que fez sobre a Comissão da Verdade. No discurso, ele comparou a Comissão da Verdade com uma cafetina que, ao escrever a sua biografia, escolheu sete prostitutas. Mas Rosa Weber afirmou que o pedido de Rousseff não se enquadra porque não tem referência com a sua função presidencial. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta quarta-feira, a construção de um monumento em homenagem à Bíblia Sagrada. Ele será erguido na Praça de Inhauma, na zona norte da capital carioca. A construção será custeada por meio de doações de particulares. E agora, a proposta segue para a sanção do prefeito Marcelo Crivella. E a cantora Katy Perry e o seu noivo, o ator Orlando Bloom, anunciaram a chegada da primeira filha do casal, Daisy Dove Bloom. Ela nasceu nesta quinta-feira e o anúncio foi feito a partir do compartilhamento de uma mensagem da Unicef. Eles afirmaram que estão flutuando e maravilhados com a chegada saudável e segura da pequena. Os dois anunciaram o noivado no dia dos namorados do ano passado, após três anos de relacionamento. Esses foram os destaques desta quinta. Continue nos acompanhando. O Pleno News é notícia de verdade.